E por falar em gado, uma das causas que diminuem a produção animal pode ser provocada por uma mosca. É a mosca do chifre. Este parasita gera um certo estresse no gado, fazendo com que ele perca peso e tenha queda na produtividade do leite. Entenda agora quais os sintomas e como evitar problemas maiores com o rebanho. Meu nome é Ricardo Alexandre Gomes, sou médico veterinário da Casa da Agricultura de Votoporanga. E hoje a nossa dica animal é falar sobre a mosca do chifre. A gente observa que os animais possuem uma grande quantidade, relativamente uma quantidade de mosca. Essas moscas no lombo são a mosca do chifre, conhecida como hematóbia irritante. Ela é suportada pelos animais, mas ela tem um certo incômodo pelo aparelho bucal, picador, sugador. Mosquinha pequena, quando ela para, ela para no formato meio que em asa delta. A gente pode observar ela. Mosca muito pequena, um animal de coloração preta. Então a gente observa uma dificuldade maior para estar observando, mas a gente vê voando. E esse, para combater, temos os mosquicidas comerciais. Só que, infelizmente, se o proprietário passar o mosquicida, umas vão embora para lá, o vizinho não passa. E esse ciclo, esse ciclo desses animais vão. E ela, onde que ela reproduz? Ela reproduz nas fezes dos bovinos. Essa foi nossa dica animal de hoje. Meu nome é Ricardo Alexandre Gomes, médico veterinário da Casa da Agricultura de Votoporanga. A mosca pica os animais cerca de 25 a 40 vezes por dia e cada vez pode durar cerca de 5 minutos. Pesquisas mostram que uma infestação média de 500 moscas leva a uma perda anual de 40 quilos do animal por ano e cerca de 150 litros de leite durante toda a lactação. É preciso ficar de olho como mostramos na nossa dica animal.